esse voto que você está fazendo vai ser um destravar tão forte na tua vida porque quando eu cheguei perto de você eu sentia cheiro de uma casa como se eu estivesse reformando e todo o recurso que você precisa para reformar para construir eu trago para ti porque tu disse assim nós só vamos nos casar quando a casa estiver pronta e desceu um anjo do céu aqui para dizer para mim filho, eu vou honrar o sacrifício dela porque por estes dias tudo parou o negócio parou, a obra parou e tu não sabe o que é Deus disse para mim não só por causa desta casa mas por causa de mais um diploma que eu vou colocar nas tuas mãos porque eu sou o Deus de construções eu via como se fosse uma grande obra civil e Deus falando ao meu coração eu vou fazer uma grande obra na tua vida e tu saberá que eu sou Deus que faço o Senhor disse prepara porque a festa de casamento vai ser melhor do que muitos imaginavam e Deus falou para mim vai ter viagem sim vai ter viagem sim porque quem honra o altar o altar não vira as costas para ele diz o Senhor do deserto vai ter viagem sim vai ter viagem sim porque você está chorando meu noivo faleceu como é que é? meu noivo faleceu e por que você está com a aliança? e o que que Deus falou aqui em cima do altar? não consigo tirar o que que Deus falou aqui em cima do altar? vai ter casamento se Deus falou ele cura e sara as feridas da tua alma porque Deus me mostrava um cheiro de reforma de casa e Deus falou o meu espírito fala para ela que eu estou quebrando toda a barreira que se levantou contra o coração e contra a vida dela porque tu vieste pedindo uma resposta para Deus e Deus falou para mim assim na hora que tu se desprender na hora que tu se desprender desta dor eu vou fazer algo melhor e maior do que tu imaginava porque o diabo queria que você parasse que você estacionasse que você parasse totalmente mas na hora que eu estava aqui Deus falou comigo eu sou o construtor da grande obra que eu te falei o espírito de Deus falou para mim a revolta não vai tomar conta do teu coração a angústia não vai tomar conta do teu coração porque Deus quebra o laço Deus quebra o embaraço porque na hora que tu subiu neste altar o espírito de Deus falou para mim fala para ela que a oração que ela fez para mim eu recebi Deus não vai te deixar na mão Deus vai te surpreender porque muitas pessoas estão perguntando por que por que por que por que por que não foi isso que Deus falou não foi isso que Deus falou não foi ele que Deus falou e você tem indagado a Deus Deus falou ao meu coração que tem coisas que tu não vai entender mas enquanto tu não aceitar o projeto que Deus fez as coisas vão ficar travadas eu quero que toda a igreja estenda as mãos estenda a mão toda a igreja o Senhor disse para mim a angústia foi tão grande que ela disse nunca mais vai ter casamento nunca mais eu vou ficar noivo de ninguém e Deus disse vai ter casamento sim a obra vai continuar sim tu disse Deus eu vou ficar com aliança porque eu não vou casar com ninguém eu não vou me aliançar com ninguém e Deus falou para mim eu quebro esta barreira dentro da tua alma dentro do teu coração eu quero que toda a igreja estenda as mãos estenda as mãos toda a igreja estenda as mãos é engraçado que hoje Deus está falando muito para a igreja da glória para a igreja glorificar desde a hora da primeira revelação porque o céu às vezes quer fechar mas no glória a Deus que a igreja der no glória a Deus que a igreja der no glória a Deus que a igreja der pai sustenta ela eu quero que você diga comigo assim eu tiro toda a palavra que eu falei eu rejeito toda a palavra que eu falei vai ter casamento vai ter casamento sim fala a partir de hoje eu arranco essa revolta porque não foi uma tristeza foi uma revolta que veio no teu coração não foi uma tristeza tristeza é algo que a gente perde a gente sente que perdeu mas o que bateu no teu coração foi uma revolta tão grande que o diabo falou contigo tu não vai casar não isso batendo na tua cabeça tu não vai casar tu não vai casar tu não vai casar e você aceitou dizendo não vou casar não vou casar mais não vou ficar noivo não vou ficar assim de jeito que eu tiver todo mundo que olhar vai saber que eu sou noivo e vai ficar assim só que Deus disse eu sou o Deus da grande obra eu sou o Deus da grande obra e não é uma obra pequena é uma obra grande que Deus está fazendo para te surpreender e surpreender gente da tua família que está dizendo, cadê o teu Deus? Cadê a promessa que Deus fez? Deus disse, eu estou ressuscitando os teus sonhos, diz o Senhor dos Exércitos.